Olá pessoal, hoje eu vou apresentar a vocês a edição especial de Jurassic World, é uma edição alemã, da Amazon alemã, que vem com o steelbook e as duas estátuas dos dois dinossauros que aparecem no filme. Então aqui vocês podem ver a caixa, não tem muitos detalhes. Aqui, vou abrir a caixa aqui, a parte de trás já esquecendo as informações, a edição não tem em português, então, eu já abri aqui pessoal, aqui as identificações de edição limitada, aqui em cima, bem acomodado, vem o steelbook, vou mostrar aqui para vocês, steelbook, ainda com papel protetor, certo? Vou tirar aqui, agora sem o papel, steelbook, bombada, engarra, disco, e arte interna, steelbooking, just parkouring. Bom, os dinossauros vêm bem acomodados, eles tentam imitar uma jaula aqui, e vou tentar abrir aqui e tirar, puxando aqui, os dinossauros vêm bem acomodados. Vou tirar aqui a caixa, aqui as duas figuras, né? Primeiro, tiranossauro rex, Ele tem uma textura interessante, mas não muito bonita A estátua é leve Tem aqui um símbolo do Jurassic World Então aí vocês podem ver A estátua Ela é bem levezinha Tá aí o Rex e o Dominus Tem um acabamento mais detalhado Mas também nada muito especial É uma estátua maior do que a do Rex Como vocês podem ver Nenhuma informação Bom É uma edição Simples Assim Vem só com as duas estátuas E o Steelbook Certo? Então essa é a edição Jurassic World Edição limitada em Steelbook Da Amazon DE Sem opções em português Valeu a todos